A alegria não abandona a toca da raposa, apesar do último tropeço. Afinal, é uma semana de dois atléticos. Atlético Mineiro e Paranense. Quando vocês veem o Atlético, vocês treinam? Não tem nada disso. Que treino? Que nada, né, Júlio? O primeiro atlético, o Paranaense, foi derrotado no turno em Brasília por 3 a 2. Para hoje, o sorridente JB substitui Goulart Suspenso. E o jogo desta noite é tão importante que até quem fraturou o dedo da mão está querendo jogar. Egídio não enfrentou o São Paulo. Está sendo um pouquinho de dor ainda, mas sei que o Cruzeiro está precisando. Então a gente tenta dar o máximo aí. Vamos ver se o quarto da frente está à disposição aí. Se eu optar por mim aí, vou dar o meu melhor dentro de campo. Mas o lateral esquerdo participou do rachão de terça com a mão imobilizada e... Mais tranquilo, estou confiante. Espero fazer uma excelente partida e ajudar o Cruzeiro a sair com a vitória. Não dá para ficar de fora, né? Ah, não. E o segundo atlético da semana, o Galo, no domingo. No primeiro turno, a derrota do misto Celeste de virada por 2 a 1. Dois atléticos em cinco dias, JB. Sim, sim, mas primeiro a gente tem amanhã. Amanhã é muito importante e o resto fica para depois. Pois é, a entrevista da ontem, claro que é hoje, né, gente? Está tranquilo, né, com os dois atléticos. Ô, Léo, nós temos que jogar, não tem adversário fácil, não tem nada disso. Vamos julgar e vamos vencer, pronto, acabou. E faça...